Música Galera, Coffee Dutty voltou às raízes, tá tudo em guerra, tudo acabando e tal Aqui seria a área social do COD, isso nunca teve nenhum Coffee Dutty, tá? Tem correspondência, tem novos contratos, tem muita coisa legal pra fazer aqui Isso não teve nenhum Coffee Dutty, eu tô falando sério, acredita na Nadia aqui, confia Por exemplo, correspondência, você consegue pegar alguns itens que o jogo te dá Ou se você comprou a versão deluxe, versão mais cara, se você tá podendo aí, beleza Você pega tudo aqui, na correspondência Tem onde a gente pode praticar tiros, olha só que legal Dá pra gente praticar, cadê? Vamos ver se eu tomo de mira aqui, eita, é uma doze Tá, tô bem, tô bem Lá longe você tá doze, avançou, eu vou E aí, dos bonequinhos, será que alcança? Não vai, né? Sua tarefa não será nada Só pular aqui, será que eu vou? Eu vou lá, eu vou cartinho e atiro, né? Não, não vai Doze, né? Doze, eu falo doze, mas são outros novos Cara, eu não conheço nenhuma arma desse jogo, maluco Porque são armas daquilo, né? Tipo, eu não conheço São armas totalmente diferentes, assim, os nomes e tal Eu sei, tipo, quando é uma doze, eu sei que é uma submetralhadora Mas eu não sei, tipo, o nome dela, tipo Isso daí eu tô pegando ainda Aqui no Major Hogwarts As prioridades das missões estão mudando Tem alguns contratos Querem encarar um novo desafio Na verdade são missões Você pega algumas ordens E se você completar elas Tem a ordem semanal, tem a ordem diária Você consegue um bônus Por exemplo, ali, de 25% de XP A mais em arma Por exemplo Então você vai pegando Tem dois aqui que tá... Tome uma decisão, soldado Será que eu consigo pegar aqui? Não Eu tô fazendo ainda, ó Tá, mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Obtenha 500 baixas semanal É, tão ruim Vem essa 25 partidas Eu tenho ainda um dia e oito horas pra fazer Nossa, tipo Só venci uma, mas tão ruim Tem outras aqui pra pegar Vou pegar mais uma aqui Isso aí, cara Peguei mais uma aqui E o Quartel Mestre É onde você consegue fazer Os contratos Nada mais justo ganhar um brinde E tem um dinheirinho no jogo Que você troca por coleções Por itens Aqui são uns contratos Que você faz por minutos, tá? É, tipo Ah, vocês precisam meter 50 baixas em 10 minutos Beleza? Aí você vai lá Corre que mata pra caralho Mata, mata, mata Bota aqui e pega a recompensa Créditos de arsenal Aí você pode vir na coleção E aí você consegue resgatar Eles comprando novas armas Tem até, tipo, um pose Isso é legal Porque você consegue pegar novas armas Novos itens Sem precisar estar upando Muito Você consegue com o dinheirinho do jogo Tem cinema, cara Tem vídeo disponível Olha só, mano Tô no meio de uma guerra Tá tudo acabando Mas tem um cineminha aqui Eu vou parar pra ver Olha, ó Tem gente assistindo aqui E aí, pessoal, beleza? Dá pra sentar? Só falta, né, velho? Não, não dá não, velho Dá pra ficar de pé Ué, assisto do jeito que eu quero Tô pagando Não dá Aí deve ter algum filminho aqui E pá Eu não tô afim de ver, velho Não, não, não A galera que vai jogar o jogo V Sai daí, porra Aí Tô de boa O bagulho Alta tecnologia aqui, ó Muita tecnologia E usou por muito tempo isso aí O cara é uma de poenas aqui Tá tudo caindo Desmoronando Tem avião passando Mas o cara também não fica ali, ó Tô de poenas Sossegado E... Tem pacote de suprimentos Você aperta a RT, ó Dá pra você selecionar É... E aí vem um avião do nada E... Dropa um pacote de suprimentos Tipo, vocês vão ver Muito do nada, velho É que eu não tenho nenhum agora No momento Mas nos próximos vídeos Eu vou mostrar Eu vou sentar aqui Ah, sei lá Não quero mais entrar na guerra Eu vou sentar aqui Pô, dá pra fazer isso na cadeira, né Ah, mano Eu vou fazer isso Eu acho que eu vou Ah, que coisa mais inútil, né, mano Puta merda Vai, senta Não, bate aqui não, velho Ô Ô, meu Deus Acorda, filha Senta Eu apertei pra sentar Ah, agora sim Agora eu vou ver o filme e tal Jogar E eu vou jogar uma partida aqui Com vocês Bora? Só pra fechar esse vídeo Mas eu vou jogar pra valer mesmo Nos próximos vídeos Estejam preparados Para ouvir xingamento Mano Olha É sério Esteja preparado Para escutar A menina gay E eu vou xingar Porque eu não Não vou ficar de boa Eu sou muito competitiva Eu não vou ficar boa Eu sei que tem fã que vai xingar Ai, a Nadia tá xingando Tô ofendido Foda-se Bora, galera Bora Mata, mata, hein, equipe Mata, mata, hein, equipe Vocês vão ver que não tem nada futurístico, galera Nada É guerra mesmo Ah, maluco Tá ligado no canal de games É louco Tem um maluco atirando Nossa, tô quase morrendo também Mas vamos por fora Tô escutando uns passos aqui, caramba Eu tava escutando uns passos Meu nariz tá coçando bem agora, maluco Cadê o maluco que me matou? Ele tá ali Eu vou atrás dele Fico assossegado Ah, tem outro ali Tem outro ali Eu tô morrendo Puta, deixa eu Deixa eu fazer uma coisa feia Esse amigo Que porra é essa? É inimigo, porra Nossa, cara Que desgraça Eu tô vendo o cara Eu tô vendo Nossa, que feio Campeira Ando, Night Games Eu tô escutando passos Tô escutando passos Caralho Cadê o desgraçado? Puta que pariu Porra, mano Me fala Como é que eu vou desviar de um negócio desse? A minha cabeça Porra, que mira do maluco Puta que pariu Tô destruindo aqui Caralho Gente, eu vou xingar mesmo Acostumem-se Eu sou assim Não deu Não deu Droga Eu sou assim mesmo, galera Eu xingo pra caramba Eu sou muito competitiva Eu não gosto de perder Tem um cara atrás de mim Eu odeio perder E tem um maluco atrás de mim Fazendo a festa Cuida da puta Na hora que eu virei de costas Mano Tô puta Tô puta É, eu sei Eu tô xingando muito Vamos com o maluquinho aqui Só atrás do baguinho aqui Só na muralzinha Maluco Eu não ando assim no mapa, meu querido Você vai morrer Aqui que eu Vou tentar salvar o maluco Salvei o maluco? Eu acho Não sei Foda Calma Atirei que eu saí Ó, vou parecer igual o Rambo Filha da puta Jogou um RPG em mim Desgraçado Desgraçem Agora que eu faço da minha vida Granada Ah, peguei ele Ah, filha da puta Nossa, o cara tá com fogo em mim Olha aqui Que ignorância Caralho Tacou fogo em mim Ó, não Aí é foda o Coffee Dust Você coloca, tipo Os caras dão respaldo lá do inimigo Isso é foda o Coffee Dust Sempre foi Sempre Isso não vai mudar nunca Não vai mudar nunca, né Foda Hum, fodeu Ah Entrei no time pra Perder, mas beleza Eu não sei quanto Entrei Fiquei 5 Tá, tá ok Todo mundo do meu time foi Olha, 5 barra 14, mano Olha o cara Que lixo, velho Desinstala o jogo Vende o jogo Sei lá Pede reembolso Pede reembolso Bom Eu fiz minha parte É só pra aquecer Esse vídeo aqui é só pra aquecer Você que viu até o final Me aguentou falando Tá aí pra você Um pouquinho Eu entrei na partida em andamento Um pouquinho do que vai ser os próximos vídeos É isso aí, galera Vamos só ver se eu vou ganhar um É Ou Um Car package Quer dizer Um pacote de suprimentos Vamos, filha Esse cachos Outros e Coffee Dust É tela de De Pontuação muito devagar Muito lerda E ninguém tem Entrega de suprimentos Ninguém vai ganhar nada Todo mundo foi mal pra caralho Então é isso, galera Próximos vídeos, então Me aguardem Xingando muito Coffee Dust Voltando com tudo aqui Deixa eu só sair daqui Coffee Dust, então Voltando com tudo Acho que tá gravando aqui Tá, tá gravando Tô curtindo demais Adoro Coffee Dust Curto muito E é isso, galera Aguardem o próximo vídeo, cara Só multiplayer É isso aí Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Galera, se inscreva no canal Deixa o seu like também Assim você ajuda o meu canal A crescer cada dia a mais Obrigada se você já é inscrito Um beijão pra você Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau